o que você conhece aquele chefe ao trabalho não mas é um gajo habituado ao trabalho é isso mesmo mano quero vos falar uma cena mano eu sempre faço bons vídeos da forma que eu faço não depende de ninguém eu aqui onde estou a viver não estou a viver com família não estou a viver com quem estou a viver sozinho então eu gravo o que vivo todo mundo vem aí com ideias tipo negativas, tipo leque, esses gajos costumam gravar o que, mas, mano, longe é assim, se você não está a gostar, tem alguém que está a gostar, mano, é isso, mano, se você não está a gostar, isso é bom, fica aqui, você está vendo nossos vídeos, e vamos continuar a fazer vela pego aí, a passar assim mesmo a falar tipo chinês, mano, não estou a entender nada, mano, é isso, mano, o shit daqui a representar tudo, estamos a fazer mais um vlog para vocês, vão gravar, esse vlog vai ser maninho que mais, o caminhão que está aí à frente, mano, esse gajo é fudido, esse gajo é fudido, vem lá, mano, essa é toda cena, mano, a levar, mano, eu rendo esses gajos, mano, vamos comprar ventoinha aqui, pelo acento, não sei se a cena não vai funcionar bem, quando você vai limpar, mas a cena é nova, não, tá, então, você não vai estragar, você não vai estragar, ah, você não vai estragar, mano, acabamos de chegar em casa, estou a experimentar essa cena, está pegando isso hoje, não sei, amanhã vai ser como, e a porra, estou muito cansado, é esse tempo de calor, fudido, mano, e é isso, o shit, o trabalho vai representar tudo, e nós compramos nova cena, mano, é isso mesmo, compramos nova cena, é isso mesmo, vou continuar esse vídeo em ser maninho louco, mano, não desista do teu sonho, então, é isso, queria vos mostrar, aventurinha nova, então, é isso mesmo, o shit, é representar tudo, estamos como, estamos blindados, deixa ela vos mostrar, antiga, depois vamos para nova, 1, 2, 3, aqui, essa aqui, essa aqui, deixa ela por aqui, essa aqui é, a, antiga, de marca, naisco, já, tá aqui a marca, e eu utilizei, mano, essa cena, tipo, before de repente, não, já, não sei o que aconteceu, before de repente, parou de repente, depois de aí, não, não, isso aí, não, não continuou, é isso aí, a funcionar mais, então, vou deixar link aqui na descrição, tem um vídeo que eu, que eu desmontei isso tudo, então, vou deixar link aqui, para vocês também acompanharem, sejam ver, então, subscrevam no canal, coloca um like, o shit é representar tudo, estamos como, vamos ver a nova cena, a nova cena está aqui, está bem, essa aqui é blindado, chama de blindado mesmo, porque é uma cena maninho cara, mano, comprei maninho cara, queria vos mostrar um pouco de dentro, deixa eu fazer isso aqui, então, ver isso, essa cena vermelha, e essa cena, outra cena, tipo, tem duas cenas, duas rodas para girar, então, quando, quando você liga, é assim, mano, é assim, é assim, mano, bela a cena, mano, a cena está nice, a cena está muito nice, então, não queria, tipo, esse vídeo ser maninho, 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 maninho longo, então, coloca um like, aí, subscreve, comenta, o que você está a ver aí, comenta, não se esqueça de nada, de comentar, então, vai lá, a cena, a nossa cena aqui, nos ajuda muito, mano, ring light, é assim, daqui a nada, vamos fazer, capa, dessa cena, depois daí, vão gramar tudo, oh, shit, com dente de prata, e aí,隨 bem que, foe, f"? E aí, vamos lá, vai lá? E aí, vamos lá, vai lá! E aí, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá!